Fala, rapaziadinha da Matilha! Monte dos Soares, Jorginho e Niltão de Cameraman estão na área. Simbora para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa Raika. A nossa mamãe Raika, tá? A gente cruzou ela no primeiro cio, primeira vez que a gente faz isso aqui no canil. Nunca tivemos ninhada de primeiro cio, tá? Tem várias controvérsias contra isso. Então vamos mostrar ela ninhada para vocês. Vamos estar conversando enquanto a gente vai mostrar. A gente vai batendo um papo sobre esse assunto. Pode ou não pode cruzar no primeiro cio. A gente vai falando. E vamos aproveitar e mostrar os pilotinhos aqui também na Barbie. Da Nutella, né? Que já estão vendidos, mas vamos estar mostrando como é que eles estão para vocês. Então antes de mais nada, vamos soltar a vinheta já. Se você quiser não se inscrever, já se inscreva. Em parte da Espaçonave, Monte Soares, pela desaventura do carinho mais louco do Brasil. Carimba logo o seu like no início desse vídeo. Quem é fã do Monte Soares já carimba logo para não esquecer e deixar a gente na mão. Tamo junto, é nóis. Solta a vinheta, Jorginho, meu editor. Taca-lhe pau! Então vamos lá, rapaziada. Vamos ao que interessa. Vamos ao vídeo. Vem com o pai! Tem uma passada aqui. Fala aí embaixo, porque a filotada está dormindo, tá? Estão aqui na grade nesse primeiro canil. Você sabe que até eles fazerem... Vê se está para pegar eles lá dentro dormindo. Tempo chuvoso direto, rapaziada. Estão quietinho na grade para não se machucar, para não se molhar, para não pegar uma gripe. Big! Ei! Ei! Parou! Vou mostrar eles lá. Dá uma olhadinha. Cabeça aí, então... Mostra, 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 mostra. Olha, então, rapaziada. Criança tão... Criançada top! American Bunny Pop tipo Excelência, tá, pessoal? Ó, tem toda a maioria cambulha aqui, que são filhos da Nutella, e dois filhos da Barbie. Começar mostrando esse toquinho aqui, que a gente está segurando para a gente. Olha esse filhinho da Barbie com o Choke. Fim de lá para cá, mas para poder pegar a caridade. Para poder pegar a gal. Aí, pessoal, Barbie, Choke. Olha a cabecinha desse parrudo, desse moleque. Olha a frentezinha dele. Top, top, top. 45 dias que estão as crianças. Esse daqui a gente está pensando em segurar, que está diferenciadozinho, né, Léo? Uhum. Queria botar ele em algum lugar, para poder ele sentar. Se ele ficar sentadinho com a frente em pé. Estava dormindo. Está muito bacaninho o cachorro, tá, pessoal? O outro já foi... O Amapá. Ficou ele. Ele a gente segurou como primeira escolha. O outro era maior e mais fino. Ele tem a cabecinha mais larga. Não tem aqui de volta. É Barbie e Choke. Esse lotinho vai ser monte. Socar de monte. A fêmeazinha aqui, irmã dele, olha. A fêmeazinha, ela saiu da cor da Atena. Saiu uma cor... meio prateado, né, Léo? Uhum. Meio lila aqui, prateado. É a fêmeazinha, Barbie e Choke também. Essa zinha aqui vai para... Vai para... Quem que reservou mesmo? Essa zinha aqui vai para a Paraíba, eu acho. Quanto assim. Ela reservou aí. Ó, pitoral. Eu meti a botar do lado dele. Pra poder... Ter noção da cabeça dele. Se consegue pegar os dois. Aí. Tá dando uma ver diferença, cara? Ó, tô. Comida, gente, filhotinho, a gente deixa montar. Tamanha de barriga, como é que estão? Olha esse bolezinho, rapaziada. Olha esse bolezinho trililic. A cópia do pai, do Thanos. Olha a grossura desse moleque. American Bunny Pocket, tá? É Nutella e Thanos. Tá maneiro, né? Uhum. Olha a grossura. Tiagão veio aqui, de olho azul, trilhou. Tiagão foi, veio aqui, falou que é muito mais forte que o pai dele quando era pequeno. Imagina como é que vai ficar essa criança. Esse daqui vai para São Paulo, dono do pirata. Quer ficar com ele? Vai ficar com ele, o nosso amigo cola lá no cadil, é pirata, isso. É o rapaz que comprou pirata. Rapaz, não fugiu o nome dele, o Kaique, meu parceiro Kaique. Comprou pirata, que era o nosso padreador aqui. E tem outro chocolatezinho aqui, ó. O rapaz disse que vem buscar sábado agora. Nesse sábado. Vai para São Paulo também. Olha que AB Pocket, velho. Olha que fenômeno. Não tem sacanagem não, mas muito top, ó. Tris chocolate e mão do último zinho que a gente mostrou. Tá bonito, não tão, filhotado? Coisa linda demais. Eu tô muito apaixonado naquelesinho ali, ó. Do Tchocobago. Fiz anilha ali. Fiz sentado assim, vem me vendo aqui, olha aqui. Fiz anilha, ó, o peitoral dele. Tô muito apaixonado nele, na cabeça dele. Fechei esse chacuco, né? Chacuco, tá com a testa muito larga. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí que eu tô querendo segurar com a primeira escolha aqui, pra gente ter esse sangue, que é um sangue que a gente vai trabalhar, né? É barbichoke. Nosso plantel vai ter muitos filhotes da barba ainda, do Tchoc. Então, tem que segurar pra depois você ficar só brincando com o famoso cruzamento Line Bridge. Line Bridge, rapaziada. Deixa aqui que tá frio. Deixa eles aí chovendo. Vamos lá no canelo da Raica. Tem quantos minutos? Seis. Moramos pra cacete aqui, hein? Moramos pra caramba, hein? Triple X, mostra pra galera. X. Máquina, como é que tá? Fica, fica. Aí, pessoal, cruza. Vai, carnaval. Cruza de primeiro cio, tá? Para! Cadena com drive de maluco. A gente cruzou ela, foi a primeira experiência que a gente teve de... De primeiro cio. Para! Não, primeiro cio. A gente nunca tinha tirado o manhado com cadena de primeiro cio. No mínimo, o segundo. O que me ensinaram quando comecei na criação de mastife e tal, falaram que o ideal era o terceiro cio e tal, mas eu vejo isso como o papo de criador, para poder começar a atrasar suas produções, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser o terceiro cio. Eu sempre fiz isso, minhas mastifes começaram a ter filhotes, com três anos de idade, bem velhas. Porque você espera o terceiro cio, às vezes cruza e às vezes não pegar, mano. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem gente que dá uma... Faz uma... Dá um conselhamento para... Para poder te ajudar, para poder melhorar, né? Tem gente que dá um conselhamento para ti, ó... Para te carcar e te atrasar a sua vida. Então, tem que tomar cuidado. Terceiro cio. Necessidade nenhuma. No mínimo, o segundo, cara. No mínimo, o segundo. E agora, no primeiro, você tem que analisar alguns fatos e eu também não vejo problema. Você tem que analisar se a cadela já está formada, está com aspecto, fenótipo de uma cadela já pronta, cadela adulta, que era coisa que a raica não estava. Raica fininha, nova ainda, para desenvolver. Mesmo assim, a gente já fez. Estou assumindo aqui. Outra coisa que tem que analisar, uma cadela não pode entrar no cio com seis meses, sete meses e você tacar pau, que ela vai ter filhotes com oito, com nove. Aí, eu acho que atrapalha muito. Mas, da raica, a gente também cruzou, porque ela estava com onze meses já. Ela já tinha onze meses. Então, ela teve alinhada já com um ano de idade. Então, aí, eu acho que, primeiro cio, pode ou não pode? Vários criadores, amigos meus, falaram que cruzam no primeiro cio, não tiveram problema tal, vários membros, dos bulls, a galera do bull. Pode cruzar, gente, você é maluco e tal. Eu fiz essa experiência agora. Graças a Deus deu certo. Mas, eu vou tentar seguir esses padrões. Deixar a cadela se formar o máximo possível. Raico está aqui, assim mesmo, para poder aproveitar a experiência. Mas, hoje, assim, eu não tacaria. Ela esperava ela se formar mesmo. Se bem que eu acho que ela vai ser uma cadela mais leve, de cor, só que é uma cadela mais leve. Acho que o fenótipo dela não vai mudar muito. Vamos ver depois da alinhada. Mas, ver. Essa cadela já está meio parruda. Um quadril, né? Quadril largo e tal. Um longo largo. Esqueci o nome, cara. Não é quadril, não. Esqueci o nome. E ver isso, né? Se ela já tem onze meses. No mínimo, para ela estar tendo alinhada com um ano. Aí, tudo bem. Se o cio dela for tardio, de onze meses, até uns dez meses, aí vale a pena. E ver o temperamento da cadeira. Vai ser muito criançona e tal. Hacker é uma criançona danada. Um drive danado. Mas, está aí, ó. Deu tudo certo. Está aí a experiência. Tá? Agora, a cadela é de seis, sete meses, que eu não aconselho. Seis, sete, oito. Então, ó. Agora, dez meses. Acho que já pode jogar com calma, acompanhando. Acho que não vai ter problema de velocidade. Pelo menos, aqui não deu. Aí, pessoal. A ninhadinha está linda pra caramba. Tem uns cocôzinhos aqui que não tem como, né? Sai, Rack. Sai. Mas, olha essa ninhadinha. Eles saíram da maternidade e vieram para o canil, porque a gente tem três maternidades aqui. Estão as três lotadas. Uma está com Rila, outra com Bela e outra com Atena. Então, como os dela estão maiorzinhos, a gente tacou pra cá que eles já aguentam o tom de boa aqui no canil. Mas, olha a grossura desses cães. Aí, com a cadela aqui, não é muito grossa. Mas, tem o sangue do dom do RBK, que é um nó que é grosso. Tem o sangue, o pai da ninhadinha tem o sangue do Big Block. Então, olha que doideira esses frotinhos. Essa minha alizinha, a gente vai segurar. Olha que coisa linda, tá vendo? Olha que coisa linda. Olha a grossura dos cachorrinhos, rapaziada. Você viu isso assim pela raica? Às vezes você não queria comprar um filhote mais. Olha aqui, pessoal. Olha esse monstrinho. Olha que marcação de chocolate bonito. Olha que marcação de choco top, velho. Top. Então, tudo reservado, tá, pessoal? A gente vai tirar aqui uma para o Paraná. Paraná. Essa. E essazinha aqui também, trilílaca. Vai para lá. A minha mudon, tá bonitinha? Olha que coisa linda, pessoal. Olha a ninhada, que espetáculo. Aí tem duas trilílacas aqui. Uma vai ficar aqui também em Monte Soares. E a outra vai para o Eulia. Não sei qual que tá mais grossa. Qual? A esquerda, né? Provavelmente essa daqui vai ficar no Monte Soares. E essa daqui vai para o Crete Candle. Para começar a colorir lá, né, rapaziada? Tem que começar a colorir. E tem essazinha aqui que a gente vai segurar também, essa grossinha aqui, tri-black. Tá bem grossinha também, bem maneira. Vamos segurar três febras nessa linha. Vamos segurar tri-black, que segundo informações, é a melhor cor para se trabalhar aí. Merle, para se trabalhar cores. É o gen que tem todas as cores. Então a gente vai segurar elas também para a gente colorir cada vez mais o plantel. Tem esse machinho aqui. Esse machinho tá para ir para o Amapá também. Para onde foi um filho da barba. Olha que lindo, o dogue. Olha o tamanho do dogue. Esse aqui é o maior daninhado, né? É. O maior daninhado é o tamanho do dogue. Então, rapaziada, ó, primeiro cio, cadela de primeiro cio, cadela que cuidou da daninhada sozinha. É o Melton? Cuidou da daninhada sozinho. Um espetáculo de mãe, espetáculo de mãe. E tá aí a experiência para você poder ver. Pode ou não pode cruzar no primeiro cio. Tá aí, ó, exemplo vivo. Muito boa mãe, melhor mãe do que cadelas velhas que a gente já teve, né, Melton? Muito, muito boa. Parto normal, botou o parto normal. Às vezes, pelo fato de não estar muito ainda com o quadril largo, teve uns dois flotes que agarraram, não foi, né? Foi. Mas também essa daninhada veio muito grande, cara. Pode fumar dele, que eu vou falando. Essa daninhada veio muito grande. Então, isso aí pode ter dificultado um pouco, mas teve uns dois flotes ali que agarraram. Mas a gente mesmo aqui trabalhando, manuseando, ajudando ela. Tá puxando o filote, saiu. Mas normal, não precisou de cesárea. E cuidou dos filotes sozinha, velho. Cuidou tudo sozinha, tranquila, sem ajuda nenhuma. Você vê, primeiro cio, cadela que nunca teve nada, cuidou. Beleza. Mas é isso aí. Esperar a cadeia pelo menos, ver se ela tá com uma estrutura bacana e ver se ela tem dez meses. Eu acho que não tem problema nenhum. Olha o filotado. Tudo sadia. Show de bola. Top de linha, né? O filotado é top. Essa merdizinha tá top. Linda demais. A merda, nossa, linda. Tudo show. Tudo lindo, tudo. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não deixe de sair sem nos prestigiar, sem deixar o seu like, sem se inscrever, embarcar na espaçonave Monte Soares. Compartilhe nossos vídeos com os amigos. Passe pra eles. Dispare aí pra galera que quer saber se primeiro sim pode ou não pode. Essas são nossas opiniões. Depois da experiência. Nada melhor do que a experiência pra gente poder estar falando. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Valeu. E eu fui. Yeah, baby. Just about to jump off. For the bus bringin' my man.